O que você acha que é isso? O que você acha que é isso? Fude, você tem que ir! Tudo pra cá! Tudo pra cá! Nós, Steia tá northern! Quem Characios? Quem Characios? Você tem que ir? Apre AKAAT é! Comlance sobre a mão! Ninguém é fluido! Ninguém é fluido! Ninguém é fluido! Unha, França e.